Seja bem-vindo a mais um vídeo do Receitas Dominadas. Hoje eu resolvi trazer três receitas maravilhosas da Doane. Em último lugar, eu deixei uma receitinha especial. Então fique comigo até o final para não perder nada. E em primeiro lugar, eu trouxe um filé magnum ao molho madeira. Uma receita simples e descomplicada. Além disso, ela preparou um arroz a piamontese para acompanhar e ficou sensacional. Aqui é ela cortando e preparando todos os ingredientes. E é claro, tomando um bom drink. Prepare a carne com a panela bem quente, com um pouquinho de azeite e um pouco de manteiga. E tempere com sal e pimenta do reino. Assim que der essa crostinha que estiver bem frita, você vire ela. Usando a mesma panela, adicione meia colher de sopa de manteiga, meia colher de sopa de farinha de trigo. Depois que estiver bem frita, adicione extrato de tomate e caldo de legumes caseiro. O caldo de legumes caseiro vai ao seu gosto. Logo após, adicione o vinho, sal e pimenta do reino e deixe apurar até chegar a esse ponto. Coloquei champignon em conserva pateado, mas se você quiser pode adicionar outro fogo melo. Voltei a carne para a panela, misturei com o molho e ficou pronto. Para o arroz a pia montese, eu refoguei um pouquinho de cebola com manteiga e adicionei o arroz já cozido. Um pouquinho de creme de leite de lata, leite e queijo mussarela com um pouquinho de parmesão. E misturei até chegar a esse ponto e ficou pronto o nosso prato filé magno ao molho madeira. Então pode colocar bastante molho que vai ficar maravilhoso. E em segundo lugar, eu trouxe aqui uma receita maravilhosa, bem rápida e fácil. Então hoje eu vou te mostrar como fazer uma maionese. Essa receita fica maravilhosa e você precisa experimentar. Então para fazer essa receita, comece cortando as cenouras e a batata em cubinhos. Adicione a cenoura primeiro para cozinhar em água salgada. Depois de por volta de 5 minutinhos, adicione a batata e deixe cozinhando por mais 5 minutinhos. Enquanto isso, deixe os ovos cozinhando e deixe a água escorrer da cenoura e da batata. Logo após esfriar, vamos para o preparo da nossa maionese. Então em um recipiente, adicione a cenoura, a batata, os ovos, um punhado de azeitona, cebolinha e salsinha picada e um pouco de azeite. Para quem gosta de azeitona, recomendo adicionar um pouco da água da conserva. Tempere com sal e pimenta do reino, misture e depois adicione a maionese. Detalhe, vai adicionando a maionese aos poucos até ficar ao seu gosto. Eu adicionei por volta de 2 colheres. E esse foi o resultado da nossa receitinha. É uma receitinha bem simples, cada um tem seu jeito de fazer, mas eu recomendo bastante experimentar essa versão. E já quero deixar aqui o agradecimento a Doane, lembrando que os créditos vão estar aqui abaixo. E em terceiro e último lugar, uma receitinha maravilhosa que é o mousse de chocolate. Esse mousse de chocolate é maravilhoso, aquela típica receitinha de vó. E para fazer essa receitinha, comece derretendo um chocolate meio amargo no micro-ondas. Derreta ali por volta de 30 e 30 segundos. Na batedeira, adicione as gemas, o açúcar e a manteiga. É muito importante você deixar bater bem, para que o açúcar dissolva totalmente nesse creme. Enquanto isso, o chocolate que eu havia derretido já estava esfriando e adicionei ao nosso creme. Detalhe, bata ele só para dar uma leve misturada. Feito isso, adicione uma caixinha de creme de leite e bata até chegar a esse ponto. Deixe esse creme reservado. Agora vamos preparar as claras em neve. É importante chegar a esse ponto, onde você vira o recipiente e a neve não caia. Pois se não estiver no ponto certo, a mousse pode dar errado. Logo após, misturei o merengue ao nosso creme e fui misturando levemente. Feito isso, passei para o recipiente onde eu queria servir a nossa receitinha. E olha só essa textura, fica realmente maravilhosa. Levei para gelar por volta de 5 horas. Passado esse tempo, retirei a nossa receita e adicionei um pouquinho de chocolate por cima, para dar aquela incrementada. E olha só como essa receita fica maravilhosa. Recomendo bastante você fazer. Lembrando que os créditos vão estar aqui abaixo. O Instagram da Doane é Doane na Cozinha. Então corre lá e acompanha porque realmente vale a pena. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva e ative as notificações para ficar por dentro de todo esse universo e receber sempre as receitas em primeira mão. Aqui no final vai estar dois vídeos recomendados para você. O nosso último vídeo também está incrível. Então corre lá e assista. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.